Você pode ver, na minha V-Black eu vou ter mais lentes, mais cartões, entendeu? E geralmente eu gosto de colocar muito a cena do brasileiro, certo? Fala muito aqui, geralmente como fala muito dos carregadores de... Os carregadores, né? Garis. Garis também, certo? Então eu gosto muito de trabalhar aqui, mas é um estilo bombe. Manifesto mesmo, né, cara? Com certeza, sempre manifestando, né? Botando meu ponto de vista nos grafites. Eu acho que isso sim é um grafite. É você manifestar seus sentimentos, sua emoção, entendeu? No muro, entendeu? No papel. E é isso aí. Espera aí, Al. É um traficante. A gente fez isso aí... Em protesto. Em protesto, assim, pra saber quem... Porque a galera olha muito a parte do tráfico. Mas através do tráfico também tem um político. Os políticos são corruptos. Então a gente, assim, tá fazendo um protesto a isso. Porque as pessoas só visam o lado do tráfico. E aí, Xandão. O muro tá liberado. É tudo nosso agora. Tira o gás, tira o gás. É isso aí. Pega o amarelo, pega o azul. Aí, abre o moral, abre o moral, abre o complexo. Aí, é isso aí. Tira o gás, tira o gás. Aí, é tudo nosso. Aí, samurai. Pega o rolinho, pega o rolinho. Lava o rolinho. É isso aí. Xandão, pode começar a agir. É nóis. Vejo os moleque nas ruas, fazendo trapos seus riscos. Alimentando suas almas que vão matando seus vícios. Traçando as paredes, mensagens emocionais. Com estilos radicais, selvagens mais brutais. Fazendo o possível, preço tudo acontecer. Com o jornal cheio de tinta, logo saem pro rolê. Nascido pra escrever, procurando até crescer. Mas quem evolui é que sabe como vencer. As paredes coloridas, cidade de Aracaju. Dando vida no completo, sobre o céu azul. Pregues e cartões de longe chamam a atenção. Pelas ruas dessa city, vou catando inspiração. Ladas e spray na mão, mostrando ação. Melhoram o visual e ampliam minha visão. Já vi que o Black Book é como um caderno de rimas. Que navega pelas ruas, avenidas e esquinas. É arte, é spray e não alguém exite. É o grafite, é o grafite. Marcando as paredes, colorindo essa city. Vários grafite, vários grafite. Pode ser na parede, na camisa ou madeirite. É o grafite, é o grafite. Nas ruas de Ará, o rolê é um convite. Para o grafite, para o grafite. Aqui é mais um grafiteiro somando no microfone. Na parede, em cristal e na camisa, vários pop. Vendo palavrão, dou informação. Cultura e arte, rima com educação. Bato palma pra todos grafiteiros de Aracaju. Que representa a firme e forte a terra do Caju. Tôs com a G, os parceiros da T. DS tomando a cena, família THC. Fala em tinta, eu tô varando as avenidas. Meu trampo se destaca no seu muro de esquina. A arte é spray e não alguém exite. É o grafite, é o grafite. Marcando as paredes, colorindo essa city. Vários grafite, vários grafite. Pode ser na parede, na camisa ou madeirite. É o grafite, é o grafite. Nas ruas de Ará, o rolê é um convite. Para o grafite, para o grafite. Eu sou légeo pintando, hoje me dá alegria. Tem foi o que disse que os David, é só nas galerias. Fizeram de tudo, pra mudar os conceitos. Até já tem colorido, não ficou no branco e preto. Nem é segredo, não. É simplesmente uma cultura. Quem tem um dom, vai sair, espalhar na rua. E mostrar como é diferente a forma de pintar. É puro sentimento e uma forma desespressada. Não é madeira, nem pano. É tijolo e concreto. É arte urbana nas ruas do céu aberto. É expressão que não para. É um vai e vem quando tem. São os meninos mostrando que amam.